Prazer o nosso primeiro musical, vem pra cá o primeiro MC desse novo ritmo apresentado aqui no programa do Jacaré MC Siri, vem pra cá Siri O sucesso no Brasil Eita Jacaré, vamos com tudo, todo mundo, vamos lá É, é, tô aqui no Jacaré, é, 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 tô aqui no Jacaré Eu tô indo embora, escuto o que eu tô falando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Não esquenta a cabeça, nem fica se estressando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Desce me olhando, vai, desce me olhando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Então desce me olhando, vai, desce me olhando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Aí, vou dizer uma coisa, Jacaré 100% parceiro, teu fã Tamo junto, tamo junto Valeu, Fio, valeu, Gileão Valeu, Jake Lavermique, tamo junto Valeu, Xandão, acredito na parada Aí, tamo junto, hein Essa rodinha, essa roda aqui é maneira Esse é o novo ritmo que vai logo, logo No Brasil do Brasil Meu Deus, eu vou pro litoral, hein Eu vou Que isso O Tecnofunk no programa do Jacaré Que isso, né Vamos lá, galera Passinho assim, ó Assim, 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 ó No calor do verão Elas correm pra malhar Aí que fica bom Você vai bombar Só corpão sarado Biquíni arrumado Aqui no Jacaré Todo mundo alucinado Temperatura vai subir DJ tocando sem parar Na beira da praia Muita coisa vai rolar Temperatura vai subir DJ tocando sem parar Aqui no Jacaré A galera vai Desce me olhando Vai Desce me olhando Eu vou pro litoral Amanhã tô litorando Desce me olhando Desce me olhando Eu vou pro litoral Amanhã tô litorando Eita, danada Valeu, gente Clever Mix Tamo junto Aí, tamo junto, Andrei Tamo junto na parada Aí, alemão 100% Politiba Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro Todo mundo alucinado Vamos lá, gente Agora Vamos fazer o passinho Aquele passinho assim, ó Todo mundo Aqui no Jacaré A galera vai dançando Eu vou pro litoral Amanhã tô litorando Desce me olhando Vai Desce me olhando Aqui no Jacaré A galera vai dançando Eita, danada Rapaz Aí, Maicon Arrevençou aí, parceiro Tamo junto, então Vamos fazer aquela Então, vamos lá, então Falou, Ben Falou, então Vamos lá, então Já aprendeu Já aprendeu Mais ou menos Assim, ó Eita, danada MC Siri Segundo me consta Você já vem fazendo Um grande sucesso Com esse seu musical Né, meu velho Com certeza Rio de Janeiro Não me abraçou Mas Curitiba Santa Catarina O sul inteiro Me abraçou Com esse trabalho Graças a Deus Ô Siri E você acha que Você, além de ser Muito competente No que faz Nós ouvimos isso E o Brasil Teve a oportunidade De acabar conhecendo O seu trabalho É, você acha que Essa sua semelhança Com o Snoop Dogg Te abre as portas Também? Acaba te abrindo portas Também, não? Dizem que parece Um pouquinho Eu vou colocar O capulho aqui Pra você ver se realmente Ele parece mesmo Com o Snoop Dogg? Parece, né? Snoop Dogg, né? Deixa eu botar aqui Olha só Olha só no seu vídeo Olha no seu vídeo Dizem, é assim Dizem que parece Com o Snoop Dogg Aí Eu geralmente Me apresento assim Snoop Dogg Olha só É Muito parecido, hein? Maravilha, Siri E a galera Confunde você Com ele mesmo Alguma vez? Fala Não, o que é que confunde? Alguma vez já Já fizeram alguma comparação Entre vocês? Comparação todos os dias, né? Fazem Mas Confundir assim na rua Realmente não Mas já teve aquele negócio Da fã chegar E abraçar Chorar, chorar, chorar Eu falei Nossa, você é fã do Siri Não, eu sou do Snoop Dogg É Eu, Siri E de que estado você é, meu velho? Rio de Janeiro Mandar um abraço pra Xerém Xerém Até a do Zeca Pagodinho Com certeza É, maravilha E o pessoal no Rio de Janeiro Ainda não tem Aceito bem esse ritmo ainda? O Rio de Janeiro Não abraçou muito O Eletrofunk Por quê? O Eletrofunk é do Sul É criado pelo DJ Kleber Mix, né? A Made in Rio Veio e somou tudo Ficou muito bom Mas o Rio de Janeiro Tem aquela Ainda tem Uma resistência Mas tocou no seu programa Logo Com certeza Vocês vão abraçar Ah, é Como diz o Zagalo, né? Vai ter que engolir Isso mesmo As portas vão se abrir Ô Siri E pro pessoal Tá acessando Conhecendo você Nas redes sociais Como é que faz? Twitter Arroba MC Siri O Face é MC Siri Dois em Romano Ou Você coloca lá www.mcciri.com.br Ou Eletrofunk Brasil Você vai encontrar Todo o trabalho do MC Siri E lá no Rio de Janeiro Qual é o seu telefone, Siri? Na verdade Curitiba DDD 41 30 4 4 6 0 0 9 Então foi o seguinte Senta ali um pouquinho Daqui a pouco Eu vou bater mais um papo com você Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu